E aí rapaziada, eu sou o Murilo Vale, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não sei se vocês acompanharam os últimos capítulos aqui do canal Murilo Vale, mas eu, Luiz Guimei e o Conrado, a gente tentou pintar o nosso cabelo. Ó, pode ver que meu cabelo tá até um pouquinho, um pouquinhozinho ruivo. Mas é porque deu errado. Vou explicar o que aconteceu. Na hora de pintar o cabelo, o que a gente precisa? Descolorir, primeiramente. A gente precisa de duas águas oxigenadas e um pó descolorante. Lá na hora a gente comprou dois pós descolorantes e uma água oxigenada. Então a gente comprou errado, misturou errado. Aí o Luiz Guimei teve a brilhante ideia de falar Ah, vamos misturar água normal que vai dar certo. Ah, ele misturou água normal. Passou na cabeça dele, passou na do Conrado, passou na minha. A diferença é que a água normal não tem o mesmo efeito. Então, simplesmente não clareou nada no meu cabelo. E agora, vou terminar o desastre que eu comecei, né? Ó, enquanto eu vou misturando as coisas aqui, você vai deixando seu like. Se cair na roupa, mancha a roupa, filho. Realzão. Aqui, metilha, blusa aqui da Secretaria de Trânsito do Carnaval de, sei lá quando. Chita aqui, ó. Neste carnaval, batida somente da bateria. Já que é pra eu ter um cabelo bizarro, vamos comentar do cabelo bizarro alheio também. Também escolhi um péssimo lugar pra fazer isso. Eu tô aqui mexendo, esse troço vai cair em tudo, vai cagar em tudo. Não faço isso em casa. Vão a um profissional fazer. Procurem. Um cabeleireiro, um hairstylist, um barbeiro. 15 cortes de cabelos mais estranhos do mundo, parte 1. Tá, esse aqui, nossa, esse aqui é estranho mesmo, filho. Isso aqui é um cara que é bem calvo. Dá pra ver que a linha do cabelo dele tá aqui em cimaço. Só que ele pegou o restinho de cabelo que ele tinha e foi passando no gel, filho. Pegou a barbinha, meteu-lhe um bagulhinho estranhoso aqui, filho. Tá, achei excêntrico. Não achei feio não, achei excêntrico. Começando a arder aqui já, filho. Gostei desse. Gostei desse, gostei desse. Ó, esse aqui é gelzado, também é gelzado. Isso aí não é um corte de cabelo, isso aí é só um penteado estranho. Aqui o cara meteu-lhe o gelzão aqui, ó. Costeleta gigante. Meteu-lhe aqui o pente. Parece até um pente, ó. O cabelo do cara é isso aqui. Aprovado também, aprovado. Nossa, esse, ah, mas isso aqui é, se eu zoar isso, é sacanagem. Esse aqui também não tem nada de mais, mano. Esse aqui é um cara que, ah, não, tem sim. Ó, ele tem cabelo aqui. Eu ia falar que esse é um cara que é calvo que deixou crescer atrás, mas ele não é calvo não. Ele só raspou em cima mesmo. Então sim, é estranho. Mas gostei do bigode dele. Ah, tá aí, tá aí. Esse aí eu achei brabinho, filho. Esse aí é estilo anime. Passar mais atrás e atrás eu não sei como é que tá. Esse aí eu achei maneiro. Esse aí é muito anime, filho. Cabelo de anime. Mas esse aqui eu achei brabo de verdade. Eu teria um cabelo desse. Esse aqui lançou... Pô. Puxa todo em chororó, pô. Puxa todo em chororó atrás. Acho que esse aí é tendência. Ah, esse aí é brabo. Lançou-lhe a bola de tênis, filho. Brabíssimo. Existe algum jogador de tênis famoso? Caraca, foi mal. Um monte. Guga, Gustavo Kirtem, Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic. Por meio segundo aqui, ó. Falhou os nomes na minha cabeça. Agora eu lembrei quem são os bravos do tênis. Comentem aí quem são os seus jogadores preferidos de tênis. Já que os caras do Korn eram assim, mano. Parece, parece. Esse aí... É, o cara meteu ele raspado em tudo. Deixou vários... Misturou Korn com o Ronaldinho... Ronaldo, fenômeno, na Copa de 2002. Esse aqui foi brabíssimo. Lançou-se lá quem, filho. Quase um Elvis Presley mais desevoluído, filho. Porque o cabelo do Elvis é meio assim. Só que não é tão assimzão. Ele ainda... Isso aqui não é calvície, mano. Isso aqui é raspou. Ele raspou aqui do lado mesmo. Tendência. Ah, a Kakatua aqui. Lançou a Kakatua aqui do lado. Brabinho. Ah, esse aí é estilo. Esse aí é estilo. Esse aí é estilo. Quem falar que não... Tá mentindo. Quem falar que não tá mentindo. Esse aqui foi brabão. Capitão aqui, ó. Capitão é brabo. Ué, 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 ué. O que tem de mais nisso aqui? É só um cabelo espetado. Nada de mais. Tem nada de mais estranhos do mundo. Isso aqui é escrotíssimo. Escrotíssimo. Ó, mas isso que parece aquelas coroas de flor, tá ligado? Coroa de flor. Coroa de flor parece. Aquela coroa de flor na cabeça da pessoa. Não, não assim de morte não, pô. Parece. Só que no caso só a parte... Sem a parte do resto do cabelo. Só a parte da coroa mesmo. Essa ficou brabo, filho. Recorte, cara. Formato de ovo o rosto dele. É isso. E é isso. Se eu tivesse mais cabelo aqui na frente, dar pra lançar isso. Quer dizer, apesar que não, né? O cara não... Aqui, ó. Ele não tem o cabelo todo aqui na frente. Ele pegou da lateralzinha assim, ó. Acho que dá pra meter essa num futuro, hein? Não, não. Isso não é nem cabelo. Isso é cabelo da orelha, do ouvido, mano. Isso aí é nojento. Se isso for cabelo do ouvido, isso é nojento. O mesmo do outro. Pegou o cabelo... Pegou a faixa só aqui da barba. Maneiro, maneiro. Interessante. Muito bom o cabelo de tomate. Ou de kaki, sei lá. Esse eu achei pica das galáxias. Foram 15, agora 28. 28 mais 15 dá quanto? 43? Agora são os 28 piores de costas. 28 worst haircuts of all time. Quando o seu pai manda cortar que nem o cabelo dele. O do meu pai é assim mesmo. Pior que o do meu pai é assim mesmo. E o meu vai chegar já já. Quando bate em decisão. Ah, maneiro. Esse é maneiro, esse é maneiro. Bang Girl. Cabelo de uma cor atrás. E outra cor na frente. Esse eu achei maneiro de verdade. Sem comentários pra essa foto. KKK. Isso aí, podia deixar ele mais solto. Estilo Chitãozinho Chororó. Brabo. Não, isso aí é brabo, isso aí é brabo. Estilo jogador argentino. Cortou mais do que devia? Cole com Super Bonder. Vamos lá ver. Não, esse é horroroso. Quando não dá pra falar tal pai, tal filho. Quando o filho tem cabelo, pai não. Ah lá, triste, triste. Esse carinha aqui, ó. É o cara que tá calvo. Mas não quer assumir que tá calvo. E começa a puxar o cabelo assim pra frente o máximo que consegue. Tô ligado, já fiz muito isso. Tampe o rosto dela com a mão. Esse cabelo do lado dá a sensação que é orelha de cachorro. Façam isso aí, vocês. Vocês vão ter essa sensação. Tampar o rosto da pessoa parece que é orelha de cachorro. Parece mesmo. Tipo o Justin sem franja. Ah, normal, normal, normal. Isso aí é normal. Quem disse que calvo não pode ter dread? Na real, ninguém disse. Eu nunca vi ninguém falando. Calvo não pode ter dread, hein, galera. Ninguém nunca disse isso. Sem comentários pra essa foto. KKKKK. De novo, a galera tá tão criativa aí. A galera da legenda tá muito criativa. Isso aí é um cabelo normal também. Parece o Beissolo da grande família. Maneiro. Esse eu aprovei. Parece o príncipe do Shrek também. Esse aí é estilo. Parece a Manu Gavassi também. Só gente braba. Outro indeciso. Não sabe se deixa o cabelo grande ou curra. Ah. Maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Isso aí o cara lançou o militar lá em cima. Deixou mó cabelão atrás. Tá uma bundinha bonita aqui também. Maneiro, isso aí foi estilo. Com certeza esse cara é americano dos anos 90. Cabelo de pista de skate. Hum, interessante. Na real, isso parece aquelas... Ah, como é o nome daquilo? Aqueles mini estúdiozinho pra fotografia. Exatamente. Exatamente o que eu queria mostrar. Vê se não parece um disso aqui. Um desse aqui. Só que o cara é preto, né? A cor do cabelo do cara é preto. É a mesma coisa, igualzinho. Esse é uma abacaxi. Ah, vai ser igual o cara do caqui lá. É, mas é maneiro. Quem falar que esse aí não é maneiro... Ih, não parece cabelo do teto? Aquele trapper. Teto. Vai aparecer teto de teto, mano. Não vai aparecer teto de teto. Não apareceu. Olha o cabelo do teto aí. É o cabelo do teto, filho. Um, dois, três, quatro. Feijão no prato. O teto, né? Que canta essa música, acho que é. O que faz uma pessoa fazer isso com o cabelo? Na real, esse é o tipo de coisa que o cara, ó... Você vê que tá disfarçado. Tem um disfarcezinho aqui. Ele deixou um cabelo aleatório embaixo. Provavelmente foi só pra tirar essa foto, tá ligado? Cortou e depois chegou aqui e cortou o resto. Isso aí trabalha com entretenimento, tá ligado? Como é que funciona essas paradas? O nome desse penteado é... O Ninho de Passarinho. Nossa, que bagunça, moleque. Pior que esse maluco é famoso, mano. Esse cara tem mó cara de famoso. Esse cara tem cara de ator. Ator de Hollywood, ator americano. Que penteado o senhor deseja? Algo que lembre Moisés abrindo o mar vermelho. Vamos lá. Ah, nada demais também, nada demais. Gostei do seu cabelo. Ralph Gravenmeier. Gostei do seu cabelo. Ralph Gravenmeier. Do... PBC. Partido... Do Bom Cabelo. PBC. Partido do Bom Cabelo. Sensualizando. Pior que o mais maneiro. O mais maneiro até agora foi esse. Que isso. Esse é brabão. O cara meteu ele aqui, ó. O moicano. Moicanaço. Que o cabelo ali não sabe se ele é liso ou se ele é cacheado. Mas tá aí, diversidade. Um rabo de cavalo ainda. Moicano longo. Uns desenhos aqui na lateral. Ainda desenhou a barba. Fez o M do Majin Buu aqui, ó. Se virar de cabeça pra baixo, vira o M do Majin Buu, ó. Esse eu achei pica. De verdade. Esse eu achei brabo. Esse é o verdadeiro rabo de cavalo. Tem de verdadeiro aí. Tem um cavalo aí? Você tá chamando cara de cavalo? Não entendi. Eu só penso uma coisa. E pra esse cara usar o banheiro? Esse é o dread de gigante, filho. É o dread de gigante. Se o cara fosse um gigantão, isso seria um dread normal. Mas ele é um cara do tamanho normal com dread gigante. Quando você quiser cortar o cabelo e comprar um chapéu e não tiver dinheiro, você faz o chapéu com seu cabelo. Interessante. Parece o anel de Saturno. Maneiro. Esse eu achei maneiro também. Tipo super-herói. Será que vai meter ali a máscara do Batman? Não, o que tem tipo super-herói aqui? Nada a ver com super-herói. Só é bem fecão, filho. O cara era careca e fez o cabelo e a barba na pigmentação. Quem nunca? Ó, dica pra quem tá ficando calvo. Vai no cabeleireiro, no barbeiro. Corta e pede pra pigmentar aqui em cima. Por alguns dias fica... Bravo. Mas também se tiver calvo. Tipo, cabelo ralinho. Se tiver careca, não tem o que fazer. Deve estar pagando alguma aposta. Só pode. Vocês já apareceu vários. Tem a barba e o cabelo emendado. Guarda de si. Maneirinho. Pior que eu achei maneirinho mesmo. Metei o olho... Aqui em cima. Bigodinho fininho. Achei isso, achei maneiro. Moicano simples. Vamos ver o que é simples aqui. Qual que é a piada do simples. Brabão. 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 O maluco meteu. Olha aqui, ó. Brau. Bota. Bota a volta aqui, ó. Ah, o cabelo gigantão, filho. Parece o cara do... Não vou lembrar. Não vou lembrar. Era o cara do Looney Tunes. Que tinha um moicano também. Não vou lembrar. Se alguém tiver aí alguma idade um pouco mais velha do que eu. Mais ou menos a minha idade. Que lembre. Tem um cara do Looney Tunes. Ou da família, assim, do Looney Tunes. Que ele é do espaço. Que ele tem um moicaninho... Sei lá. Não sei. Não sei se eu tô viajando também. Posso estar viajando. Dread Colmeia. Que isso? Esse ficou parecendo uma cenoura. Não ficou parecendo uma cenoura. O que tem a ver com cenoura? Nada a ver com cenoura. É isso aí, ó. O corte do Michael Moore, né? Porque o... Até eu já cortei o cabelo assim. Raspar do lado. Sem... O disfarce. Só raspar do lado. Meter o cabelão assim. Penteado pra trás. Estilo Michael Moore. Estilo pedioto. Eu cortei muito o cabelo assim também. Quando a tinta acaba. Ah! Já apareceu esse no outro. É só um cabelinho. Pra cima. Nada demais também. Acabou esse cara doce. E aí o que eu faço? Deixa eu chegar aqui perto pra vocês verem como é que tá. Cara, o que eu vou fazer... O que eu acho que eu posso fazer... Tiro essa parada aqui. Na real, eu deixo mais um pouco, né? Pra deixar o efeito mais um pouco. Dou um corte e volto com o cabelo do jeito que tá. Pra vocês verem como é que ficou. Não que... Ah! Vai ficar bom. Não prometo que vai ficar bom. Mas pelo menos vocês vão ver o resultado. Já é? Bem. E esse aqui foi o resultado. Meu cabelo ainda não tá... Louro. Ficou bem ruivo na real. E sei lá. Deixe seu like. Em... Solidariedade aí ao meu cabelo. Que não ficou loiro até agora. Mas eu vou continuar passando aqui. Até ficar. Vou continuar passando até ficar. Valeu.